Música Veja nesta edição, trabalhadores gastam uma hora para chegar ao trabalho em Belém. Pesquisa aponta aumento no preço da cesta básica em abril. Amanhã é o último dia para regularizar situação na justiça eleitoral. A dica de saúde com o ortodentista Marcelo Paiva. Cruz Vermelha completa 163 anos de história. Dom Theodoro Tavares celebra um ano de sagração episcopal. E uma homenagem especial ao Bispo Auxiliar de Belém. Nazaré Notícias desta terça-feira, 8 de maio, já está no ar. Música Uma hora. Esse é o tempo que muitos belemensos levam para chegar ao trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que anualmente as pessoas perdem cerca de 600 horas só no deslocamento para o local de trabalho. Fim de expediente comercial e a população enfrenta o trânsito para voltar para casa. Seu Carlos foi motorista de ônibus e sabe bem o que é isso. Hoje, como usuário do transporte público, tem que passar pela mesma situação. O tempo gasto é desnecessário porque a gente perde e não recupera mais. Às vezes a gente tem problemas para resolver em horários, a gente não sabe como sair de casa, porque tem engarrafamento. A gente chega fora do horário e já não pega, já não é mais atendido. E para voltar é uma lástima. Em média, quem mora na região metropolitana de Belém gasta mais de uma hora para chegar no trabalho. O índice foi calculado pelo IBGE. À medida que esse tempo vai aumentando, você vai tendo uma perda na qualidade de vida. Por quê? Porque é mais tempo que você passa dentro de um automóvel, dentro de uma van, dentro de um ônibus. Então, é um tempo livre que você perde, ao invés de estar com a sua família ou desenvolvendo uma outra atividade, você fica dentro de um transporte. Então, exatamente em cima dessa questão, que cada vez mais está afetando a qualidade de vida das pessoas, é que o IBGE teve a preocupação de levantar esse tempo. Em Belém, 13,9% das pessoas gastam mais de uma hora para chegar no local de trabalho. A capital fica na décima posição do ranking nacional. Uma pessoa que gasta uma hora por dia para chegar ao trabalho e depois mais uma hora para voltar para casa, perde 50 horas durante 25 dias. Por ano, isso soma 600 horas dedicadas somente no deslocamento de casa para o trabalho. Para a maioria dos trabalhadores, o tempo perdido é inevitável, mas há como amenizá-lo. O meu esposo sempre me deixa no trabalho. Às vezes, ele precisa sair do trabalho dele para me deixar na volta, para eu não perder muito tempo, porque senão a gente fica mesmo na mão. Contudo, as principais alternativas devem ser criadas pelo próprio poder público. Mesmo que você melhore as condições de transporte, não vai adiantar muita coisa se o comércio e os serviços ficarem ainda muito concentrados no município de Belém e a população crescendo para fora. Então, é importante que se criem políticas para descentralizar o comércio e os serviços. Então, você agindo dessa forma, certamente esse número não vai aumentar, pode até regredir. Então, os dois grandes eixos, melhoria do transporte público e políticas de descentralização de comércio e serviços. E ainda em Belém, a adutora que abastece os bairros do telégrafo, sacramenta, pedreira e parte do marco voltou a apresentar problemas nesta segunda-feira. Ela se rompeu pela segunda vez e deixou os moradores sem água. Por causa das fortes chuvas que caíram na tarde de ontem, o local ficou alagado, dificultando o trabalho da equipe da Companhia de Saneamento do Pará. Segundo a COSAMPA, ainda não há previsão para que o trabalho seja concluído e o abastecimento seja normalizado. O vazamento começou na manhã de domingo e deixa pelo menos 30 mil pessoas sem água. Uma nova pesquisa feita no mês de abril aponta que o preço da cesta básica sofreu reajuste, comprometendo mais de 43% do salário mínimo. Apenas Belo Horizonte e Rio de Janeiro apresentaram queda no preço da cesta básica. As demais capitais pesquisadas sofreram reajustes. Segundo o Diese, a cesta básica paraense continua entre as mais caras do país. Em março de 2012, a cesta básica no Pará custava R$ 245,07. Em abril, o valor subiu para R$ 248,41. O feijão, o óleo de cozinha e a manteiga foram os alimentos que contribuíram para esse aumento. Mas alguns produtos da cesta básica sofreram queda no mês passado, como açúcar, a banana, o leite e o tomate. Um estudo revelou que o Brasil tem o sétimo maior índice de homicídios entre as mulheres entre 84 países. De acordo com a pesquisa, a taxa de homicídio no país ficou em torno de 4,4 vítimas para cada 100 mil mulheres. El Salvador lidera o ranking com 10,3 vítimas para cada 100 mil. Na frente do Brasil, ainda aparecem Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. O objetivo do estudo é traçar um panorama da evolução do homicídio de mulheres entre 1980 e 2010, quando foram assassinadas cerca de 82 mil mulheres. Os estados com maiores taxas de homicídios foram Espírito Santo, Alagoas e Paraná. O relatório completo do estudo pode ser acessado pelo site www.mapadaviolencia.net.br Amanhã é o último dia de regularização para as eleições municipais de outubro de 2012. E como sempre acontece, muita gente deixou para resolver as pendências com a Justiça Eleitoral na última hora. Geovandro, Gabriel e Lucas, jovens paraenses que deixaram para a última hora resolver questões sobre o título de eleitor. Na verdade foi o tempo que a nossa semana é corrida, como a gente estuda, e fica difícil de a gente vir em qualquer dia, a gente tem que selecionar os dias. A gente mora longe também, do centro da cidade, e era muito para a gente vir para cá, então aí acaba com a corrida do dia a dia. A semana é muito corrida, eu estudo bastante, aí essa segunda foi o dia ideal para retirar o título. Nesta segunda-feira, passaram pelo centro de atendimento ao eleitor, mais de mil eleitores. O eleitor que procura a central de atendimento hoje, geralmente é aquele que vai fazer a primeira inscrição. Então essa é a nossa maior demanda hoje. Amanhã é o último dia para que o eleitor se regularize para as eleições municipais de 2012. Nas ações do TRE Cidadão, maioria dos serviços atendidos foi para a troca de domicílio eleitoral. Também procuram os eleitores que vão transferir, mudar de local de votação, aqueles que querem fazer apenas uma alteração cadastral. Mas o principal mesmo é o alistamento eleitoral, primeira via, primeira inscrição. Amanhã, os eleitores também poderão procurar os cartórios eleitorais, das 8 da manhã às 6 da tarde. O principal posto de atendimento é a central de atendimento ao eleitor em Belém, no caso, na Pedreira, atravessa Pirajá, na Pedreira. Mas nós temos alguns postos que estão auxiliando nesse atendimento. O segundo maior é o posto do Detran, da Augusto Montenegro. Esse posto está equipado com 8 guichês, foi inaugurado recentemente e tem condições de receber em torno de 500 a 800 eleitores por dia. Além dos dois postos, temos o posto da Estação Cidadania do Jurunas, o posto da Estação Cidadania do Guamá e o posto da Assembleia Legislativa do Estado. Neste fim de semana, a Justiça Eleitoral de Bacuri, a 483 quilômetros de São Luís, no Maranhão, interceptou 38 pessoas que viajavam de Belém para Serrano do Maranhão, com o objetivo de transferir seus títulos de eleitor. Os servidores do cartório de Bacuri estranharam o elevado número de pedidos de transferência do domicílio eleitoral da capital paraense para o Maranhão. Eles descobriram que os eleitores eram trazidos por ônibus fretados por um vereador afastado por improbidade administrativa e pré-candidato à Câmara no município maranhense. De acordo com o juiz Marco Adriano Fonseca, a população era levada de ônibus até Serrano do Maranhão, no norte do estado. E de lá, de táxis e vans conduziam os eleitores até o cartório eleitoral de Bacuri. A Câmara dos Deputados pode votar hoje em sessão extraordinária a proposta de emenda constitucional do trabalho escravo que prevê a expropriação de propriedades rurais ou urbanas onde for constatada a prática dessa atividade. A proposta está em tramitação no Congresso há 10 anos. Segundo o texto, o proprietário não terá direito à indenização e os bens apreendidos serão confiscados e revertidos em recursos a um fundo cuja finalidade será definida em lei. Organizações da sociedade civil, centrais sindicais e o governo estão se mobilizando desde o ano passado para acelerar a votação. Segundo dados, entre 1995 e março deste ano, 42.116 trabalhadores submetidos ao trabalho escravo foram resgatados e mais de 70 milhões de reais de verbas recisórias foram pagas. Hoje eu vou falar sobre a disfunção temporomandibular. O paciente, por exemplo, ele acorda de manhã sem dor e ele acaba aqui no decorrer do dia, no estresse para chegar a um trabalho, no estresse do trânsito, no estresse do trabalho de maneira geral, a cobrança, aí no estresse da falta. Então o paciente está constantemente apertando os dentes e com isso a nossa musculatura está extremamente tensa. E o grande tratamento, o principal, na verdade, é a mudança de hábitos. Ou seja, chiclete é veneno, balas, ruê unha, ficar apertando desnecessariamente também. Então, ou seja, a gente tem que eliminar qualquer tensão que nós temos na face, em termos de ficar apertando. Vamos buscar, por exemplo, evitar o café, principalmente à noite, o chocolate, tentar fazer uma compressa de água quente antes de dormir. Então é interessante usar algumas placas feitas em consultórios ontológicos, são placas meio relaxantes ou estabilizadores, que nós chamamos, com o objetivo de evitar relaxar essa musculatura, procurar naqueles períodos de crise, evitar comer alimentos muito duros, por exemplo, carne, churrasco, procurar comer carne moída, massas, alimentos mais macios, para que a gente possa realmente sair desse quadro. E, lógico, procurar um dentista, para que ele possa lhe dar as orientações e fazer esse controle corretamente. A Força Aérea Brasileira localizou dez pistas de pouso clandestinas abertas no interior de terras indígenas na região norte da Amazônia. Estas pistas improvisadas são usadas por traficantes de drogas, contrabandistas de armas e garimpeiros, segundo informações dos militares. A localização dos aeroportos ocorreu dentro da Operação Ágata 4, que está sendo desenvolvida pelas Forças Armadas desde o início de maio. Ela abrange toda a fronteira norte do país. As terras indígenas ocupam uma área aproximada de 108 milhões de hectares, o que corresponde a quase 13% do território nacional. Desse total, 98% são terras localizadas na Amazônia Legal, que abrange os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. E você acompanha ainda nesta edição, Cruz Vermelha completa 163 anos de história. Dom Theodoro Tavares celebra um ano de sagração episcopal em uma homenagem especial ao Bispo Auxiliar de Belém. As mortes causadas por conflitos no campo diminuíram em 2011, mas o número de pessoas ameaçadas por causa de disputas fundiárias quase triplicou em relação ao ano anterior. Os dados estão no relatório anual divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. Segundo a CPT, houve 29 homicídios resultantes de conflitos no campo em 2011. A maior parte deles foi no Pará. E o número de ameaçados de morte em disputas fundiárias avançou 177% e passou de 125 para 347 pessoas. 85% dos casos foram na Amazônia. Ainda segundo o relatório, 72% dos ameaçados têm relação com territórios quilombolas, indígenas ou de outras comunidades. Outros 22% são assentados ou sem terra. E ainda falando sobre conflitos agrários, 10 anos depois de serem condenados pela morte de 19 sem terra no massacre de Eldorado do Carajás, o coronel da Polícia Militar do Pará, Mário Colares Pantoja, e o major José Maria Oliveira vão cumprir a pena em regime fechado. O processo contra os militares transitou no mês de abril e o Superior Tribunal de Justiça determinou que a sentença fosse cumprida imediatamente. Ontem, o Tribunal de Justiça do Pará decretou a prisão dos dois militares. O coronel Pantoja se apresentou espontaneamente no Centro de Recuperação Especial Anastácio das Neves. Oliveira, aliás, Oliveira alegou que não foi notificado pelo juiz da primeira vara do Tribunal do Júri de Belém. Em abril de 1996, 19 sem terra morreram e 66 pessoas ficaram feridas. Hoje, a Cruz Vermelha completa 163 anos de história. A instituição surgiu para socorrer os feridos de guerra, independentemente de raça, cor ou religião. A Cruz Vermelha no braço indica socorro e paz. Em tempos de guerra, era dessa forma que os socorristas eram identificados. O ano era 1859. Diante de uma realidade devastadora, Henri Dunant resolveu organizar grupos de voluntários. Construí uma instituição formada por voluntários que pudesse ajudar os feridos de guerra, que eram os soldados que estavam todos feridos e ele passou a ajudar. Em 1863, surge e institucionalizou a Cruz Vermelha no mundo. E a partir daí, nós passamos a existir. Desde o início até os dias atuais, a Cruz Vermelha tem como objetivo atender todos que necessitem de socorro. Aliviar o sofrimento humano de qualquer um, independente de quem quer que seja. Nós estamos preparados para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. No Pará, a Cruz Vermelha possui a Escola Técnica de Enfermagem para auxiliar no trabalho voluntariado. Para essas alunas, ajudar o próximo é a melhor motivação. Pelo reconhecimento, pelo trabalho, pelo voluntariado que tem forte aqui em Belém, principalmente na época do sírio, que muita gente procura a Cruz Vermelha, eu optei pela questão do técnico, da enfermagem, que é uma maneira a mais de eu poder ajudar. A Cruz Vermelha, ela vem no ponto de ajudar as pessoas. Então, vem desde o tempo da guerra, muito tempo atrás, quando não existia ninguém para ajudar, a Cruz Vermelha veio. A Cruz Vermelha é uma instituição internacional que está completando 163 anos. Surgiu em tempos de guerra para ajudar os soldados feridos. E hoje conta com mais de 250 milhões de voluntários espalhados pelo mundo inteiro. Entrei na Cruz Vermelha participando do sírio, fui voluntária do sírio durante 4 anos. Depois, resolvi fazer o voluntariado efetivo, de onde eu participo de todas as atividades. Desde shows que a gente participa, ações globais, até processões diversas, que a gente participa de todas as paróquias. A venda de medicamentos genéricos no Brasil cresceu quase 24% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2011. De acordo com o levantamento divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, foram vendidas mais de 152 milhões de unidades de genéricos, um recorde no setor. Segundo o ProGenéricos, o crescimento no setor é duas vezes maior que a evolução no segmento farmacêutico total. Ao considerar todas as categorias de medicamentos, o crescimento foi 10% de janeiro a março deste ano. Segundo dados da Associação, desde 2001, quando os genéricos chegaram ao mercado brasileiro, a população economizou 27 bilhões de reais. Hoje, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, celebra um ano de sagração episcopal. Para festejar a data, haverá uma missa às 18 horas na Basílica Santuário e o lançamento do livro e do DVD Sermão das Sete Palavras, com as reflexões feitas por Dom Theodoro na sexta-feira da Paixão deste ano. O repórter Ivaldo Souza esteve nesta manhã na residência episcopal e conversou com Dom Theodoro sobre sua caminhada na Arquidiocese de Belém. Marcos, e ao meu lado está o Dom Theodoro Mendes, Bispo Auxiliar daqui da Arquidiocese de Belém, que vai conversar com a gente agora, contar um pouquinho da vida dele, já que está completando um ano de trabalho na Arquidiocese aqui da capital parãense. Dom Theodoro, muito cedo o senhor decidiu entrar na vida religiosa, veio de Cabo Verde. Conte para a gente um pouquinho dessa sua história, para o telespectador até conhecer um pouco melhor da sua vida religiosa. Bem, eu sou natural de Cabo Verde, nasci numa família católica e tive a graça de receber também essa formação católica e da parte dos meus pais. O ambiente que realmente, onde eu cresci, também me ajudou muito. E por isso sou eternamente grato à minha família e à formação cristã que eu recebi. Depois, senti o chamado, o desejo de ser padre, isso sempre esteve no meu coração. E quando surgiu a oportunidade, então, de eu conhecer os missionários da Congregação do Espírito Santo, o meu parco era um missionário açoriano, ele era natural dos Açores, da Ilha dos Açores, e uma das ilhas autônomas lá de Portugal, que foi para Cabo Verde. Então, o testemunho de vida dele, a dedicação, a pessoa dele realmente me cativou muito e me interpelou muito. Conheci também outros missionários, inclusive, eu fui batizado por um missionário espiritano suíço, e, então, sabia também que havia e há necessidade de missionários no mundo, e isso me tocou profundamente. Dr. Adoro, nessa experiência que o senhor teve no Amazonas, alguma diferença das experiências de lá para aqui no Pará? A realidade geográfica é a mesma, também diria quase eclesial, embora eu acho que a experiência que se vive aqui, concretamente, no Sírio de Nazaré, essa devoção e essa espiritualidade mariana muito forte, e acho que isto é bem marcante aqui, é algo que é específico daqui e desta região. Mas o povo é muito bom, eu acho isso, tanto lá como aqui, e para mim realmente tem sido uma graça a forma como tenho sido acolhido aqui, e pelo povo, porque isso também já tinha sido lá no Amazonas, e aqui também, portanto, só tenho a dizer bem, graças a Deus, do povo católico, do povo cristão e do povo de Deus em geral, enfim, das pessoas que eu tenho encontrado aqui em geral. São 365 dias a trabalho aqui no catolicismo paraense. O que isso representa na sua vida? Bom, um ano passou depressa, eu posso dizer que foram muitas graças e bênçãos que eu tenho recebido, e para mim é um privilégio, é uma graça muito grande poder servir a este povo, em nome do Senhor. Tenho que agradecer também a minha família e aos meus amigos de longe e de perto, e a este povo que eu sirvo, e eu sei que também as pessoas rezaram e rezam por mim, e comungam da minha fé, e eu me coloco assim ao serviço de Deus, é para isso que nós fomos ordenados. Ser bispo não é propriamente um privilégio, não é uma questão de honra, de prestígio, mas é sobretudo um serviço, e como dizia Santo Agostinho, isto é um serviço de amor. Então, desde já, peço que Deus abençoe todos aqueles que Ele colocou no meu caminho, e as pessoas com quem eu trabalho, aqueles e aquelas que eu me sinto assim enviado para servir. Bom, neste dia, especialmente, eu gostaria também de implorar a bênção de Deus, e sobretudo o povo que a gente serve, e lembro toda a nossa família arquiriocesana, e penso no clero, aqui da nossa arquiriocese, e nos religiosos, nas religiosas, e nas lideranças, e nas comunidades novas, e nos cristãos leigos e leigas, enfim, em todas as forças vivas da nossa igreja. Peço que Deus abençoe a nossa igreja, que nos ajude a caminhar, sempre unidos, na mesma fé, na mesma esperança, e no mesmo amor. Que Deus abençoe a nossa igreja e todo o povo paraense. Então, Teodoro, toda a equipe do Nazaré Notícias agradece a sua presença aqui, e lhe parabeniza por um ano de trabalho aqui em Belém, e que Deus realmente continue abençoando o Senhor, para o Senhor levar esse trabalho muito mais adiante. Muito obrigado. A gente encerra por aqui, é com você agora, Marcos. Durante este ano, aqui no Pará, Dom Teodoro Mendes procurou conhecer toda a realidade da arquidiocese de Belém. Um desses momentos foi a visita que ele realizou nas ilhas de João Pilatos e Garapé Grande, durante o sírio de Nossa Senhora da Conceição. Em sua primeira visita à região das ilhas, o Bispo Auxiliar se encantou com a acolhida que recebeu da população. É a nossa homenagem a Dom Teodoro Mendes. A paisagem era maravilhosa. Primeiro, uma volta pela orla da capital paraense. Um passeio? Não, muito mais que isso. Uma missão. No domingo, ensolarado, as ilhas de João Pilatos e Garapé Grande realizariam o sírio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E era para lá que estávamos indo. Quem visitou pela primeira vez a ilha de João Pilatos logo sentiu a calorosa recepção. Dom Teodoro Mendes, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, celebraria junto com este povo mais um sírio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A procissão saiu da ilha de João Pilatos, que fica a 30 minutos do distrito de Outeiro, e seguiu para a comunidade de Garapé Grande. Fruto do voto, vem Jesus. Santa Maria. Os devotos seguiram em procissão por uma trilha de dois quilômetros, que interliga as duas ilhas. Pelo caminho, pessoas rezavam, cantavam e soltavam foguetes, todos homenageando Nossa Senhora da Conceição. Ainda que pequena, a procissão se mantinha fervorosa. A voz que saía do meio das pessoas puxava as orações e era acompanhada por outras vozes. Viva Jesus Cristo! Viva! Foram cerca de 40 minutos de caminhada. A imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição saiu da comunidade de São João Batista, na ilha de João Pilatos, e vem em procissão até aqui, na comunidade de Garapé Grande, onde foi recebida com muita alegria. É uma sensação muito maravilhosa aqui para a região das ilhas de Anandeu, as pessoas que são fiel. Então, eu peço que todos os moradores, tanto faz de Anandeu ou de outra região que tem vinho de Curuçambá, de Coraci, de Mosqueiro, tem participado todos os anos, essa festividade que tem aqui em Garapé Grande, Nossa Senhora da Conceição. A alegria de realizar essa festa ainda contagiava até quem passou a vida toda vivendo esse momento. Desde o começo de toda a comunidade aqui, participei. Foi quem tinha terminado, consegui, não eu, mas em nome de Jesus, a escola para cá, para a gente retornar tudo de novo que está aqui, com meus primos, guardaram, e eu fui buscar. E hoje está aqui, o jovem hoje, da sexta geração, que estão aguentando aquilo que o avô deixou, eles estão levando para frente. Embora a imagem de Nossa Senhora da Conceição fosse acompanhada por poucas pessoas, a fé era contagiante. Nós não percebemos a grande quantidade de pessoas, mas nós percebemos um grande amor e uma grande devoção à Nossa Senhora. É a primeira vez para mim, uma grande felicidade estar aqui, poder visitar realmente o povo das ilhas mais uma vez, e para mim é sempre um momento de graça, de muita felicidade, de gratidão a Deus, podendo servir essas comunidades das ilhas. Fiquei particularmente sensibilizado com o carinho das pessoas, a hospitalidade, a simplicidade, acolheram-nos muito bem, prepararam o caminho para onde nós passamos, com a imagem de Nossa Senhora, todo mundo rezando, cantando, louvando a Deus. Percebemos também a emoção das pessoas que nos receberam aqui com muita alegria. Estou muito feliz. E a Fundação Nazaré de Comunicação parabeniza o Bispo Auxiliar de Belém pela passagem do seu primeiro ano de sagração episcopal. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri